Olá, aqui é a Amanda, nutricionista e especialista em fitoterápicos. Neste vídeo, vou falar sobre a erva doce, suas indicações, formas de usar, contraindicações e efeitos adversos. Natural da Ásia é cultivada no Brasil, especialmente no Sul. Também é conhecida como anis, anis verde, e pimpinela branca. O seu nome científico é, pimpinela anisum. É indicada principalmente para a dispepsia, cólicas gastrointestinais, e como espectorante. Popularmente, é muito utilizada contra resfriados, tosse, bronquite, febre, flatulência, perda do apetite, dores de cabeça, e como repelente de insetos. Outros benefícios são, carme nativa. Tem substâncias com propriedades capazes de controlar os gases do intestino, ou com matéria flatulência. Espasmolítica. Ajuda a relaxar o músculo esquelético, reduzindo as contrações musculares fortes e involuntárias. Galactagoga. Antifúngica. Favorece a secreção láctea, promovendo um aumento da lactação. Antisséptica. Evita proliferações bacterianas, responsáveis por causar infecções, e ajuda a destruir outros micro-organismos nocivos. Antifúngica. Tem propriedades medicinais conhecidas por matar ou inibir o crescimento de fungos. Antiviral. Devido às suas propriedades, é utilizada como auxiliar no tratamento de infecções virais. A forma de usar é através de decopção com, 3 colheres, de café, da planta em 150 ml de água. Tomar uma xícara do chá, 3 vezes ao dia. O ideal é não adoçar, porém, se preferir com o sabor mais adocicado, você poderá adicionar um pouquinho de mel puro ao invés do açúcar refinado, a fim de aproveitar melhor suas propriedades. Não há contraindicação quanto ao seu uso. Quanto aos efeitos adversos, não se tem registro de casos. Gostou? Então acompanhe a gente nas redes sociais. Curta, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. FITOCHAS, o mundo natural.